Vamos conversar um pouco a respeito da personalidade das tuas cabras, porque você sabe muito bem, né? Que cada uma delas é diferente uma da outra. E você as conhece, não conhece? Certo. Essa aqui, a Elara, como que é o temperamento dela? Essa daí já é tranquila, é uma... Para promover a cura, o homeopata precisa conhecer todos os sintomas de seu paciente. Esses sintomas irão revelar o modo como cada indivíduo interage com o meio que o cerca e qual a solução para o mal que lhe aflige. Os sintomas mentais se referem a um modo pessoal de reagir a determinadas situações, como, por exemplo, ao medo. Você percebeu quais os medos de cada uma? Exato. E tem, assim, de gosto, né? Muitas têm medo de som, outras têm medo de movimento. Os sintomas gerais se referem ao animal como um todo, englobando várias esferas, tais como suas preferências alimentares, sua piora ou melhora diante de alguma situação, fato, hora do dia ou clima, por exemplo. Os sintomas físicos se referem àquilo que conhecemos como doença, ou seja, às doenças que o animal já apresentou durante toda a sua vida. Importante frisarmos que no tratamento homeopático, a característica emocional, personalidade, caráter de cada cabra, deve ser conhecido para, numa eventualidade, quando a gente precisa medicar alguma patologia crônica, é uma medicação feita em dose única, de acordo com a personalidade de cada animal. Então, nós já vamos estar sabendo de todas essas características e facilita muito o tratamento. Nessa propriedade, haviam algumas cabras que não estavam conseguindo emprenhar, ou porque repetiam o cio ou porque não tinham o cio. A partir do conhecimento da personalidade de cada uma delas e da administração em dose única do medicamento homeopático, nós conseguimos com que todas entrassem em gravidez. A partir do conhecimento da personalidade de cada um, ou perché não tinha o cio.